Ah, é barulho da comida Porra, aí é foda Aí é foda Porra, vai começar a gravar A pessoa quer comer Pode acabar de mastigar, amor Porra Tá ouvindo mastigar? É lógico que eu tô ouvindo você mastigar Porra Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Quem tá chegando aqui agora, ó Já deixa o joinha, né? Porque isso aí é parceria, né gente? Já clica aqui em se inscrever se você ainda não é inscrito no canal Tá chegando aqui pela primeira vez Se você veio por causa da hashtag que está aqui na descrição do vídeo Ou por causa do Twitter, ou por causa do Instagram De qualquer outra rede social Por causa da aula do Whindersson Nunes Já clica aqui pra se inscrever também, dá uma força aí, ok? E hoje eu estou aqui mais uma vez Fazendo uma aula Cumprindo uma tarefa Comecei o curso do Whindersson Nunes tem alguns dias A primeira tarefa foi fazer um vídeo, né? Sobre alguma temática Aquilo que viesse na sua cabeça E eu fiz o vídeo, né? Cumpri a minha tarefa Fiz o meu exercício de casa, lógico Até que chegou nessa aula em que ele dizia que Tinha novamente uma tarefa em vídeo Um exercício em vídeo pra você fazer Pra você repetir o mesmo vídeo Bem, aí eu pensei assim Porra, sacanagem fazer o mesmo vídeo Né? Assim Caramba Poxa, tudo bem que a gente está explicando Que, né? Pô, é aula do Whindersson Bem que ele avisa no início do curso Que assim Quem não quiser postar os vídeos No seu próprio canal, né? Quiser fazer um canal Somente para as aulas do curso, né? Que pode fazer sem problema nenhum e tal E eu pensei assim Ah, besteira, né? Pra que criar um novo canal, né? Se eu já faço vídeo mesmo Já tenho meu canal Vou postar a tarefa que for, né? Se ele mandar o plantar bananeira Eu vou postar no meu canal, né? Não tem por que não postar Pensei eu Assim que eu comecei o curso, né? Quando ele passou o primeiro exercício em vídeo Quando ele passou o segundo Eu pensei Porra, pra que que eu fui fazer No meu próprio canal? Porque assim Agora eu vou ter que fazer um vídeo igual, né? Vou ter que repetir a mesma coisa O mesmo vídeo Falei, caraca O que que eu vou fazer? É claro que a gente vai ter que repetir o vídeo Vai, vai ter que repetir o vídeo Já falei Mas, assim A gente Depois daquela aula, né? Em que a gente fez aquele exercício Ele foi dando algumas dicas, né? De elementos que a gente colocaria no vídeo, né? De uma forma discreta De uma forma natural De uma forma que você aí não vai perceber Mas ele Que vai estar assistindo E a equipe dele Que vai estar assistindo esse vídeo Vai perceber, lógico Então O que que eu pensei? Eu falei, bem Eu já tenho que começar de cara diferente Porque assim Começar com a mesma roupa Mesmo cenário Mesmo tudo Eu falei Ninguém, né? Quem é que gosta de chegar num canal E ver exatamente a mesma coisa que já viu? Né? Ninguém Ninguém gosta Eu, pelo menos, não gosto Então, assim Já botei uma peruca Se você tá chegando aqui hoje Eu já vou te dizer que Vira e mexe Você vai me ver de peruca aqui Porque eu amo peruca É... Eu não sou careca, tá? No outro vídeo Eu tô com o meu cabelo normal Mas Eu sempre gostei de perucas, né? Então, assim Fazer o que, né, gente? Eu compro peruca Sim Compro Uso Sim Normal Mas O que que eu pensei? Eu falei Vou ficar pelo menos com um cabelinho diferente, né? Mas vou voltar naquele assunto Aquele assunto Que quem me acompanha, né? Viu que eu publiquei em todas Enchi as redes sociais, né? Com uma hashtag Pedindo encarecidamente Para termos o Whindersson Nunes No nosso EBS A8 Sim É lógico que o EBS A8 Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né? Quando eu tive que fazer um exercício em vídeo Qual é a primeira coisa que você pensa? Caraca, o Whindersson Nunes no EBS A8 Né? Pô, tô fazendo o curso do cara Né? Já tô vendo tudo pro evento do ano que vem Evento já tem data marcada Dia 19 de maio do ano que vem No Centro de Convenções Sul-América Um influenciador digital Que não conhece o EBS A O maior encontro de influenciadores digitais do Brasil Gente, não pode Whindersson Nunes O maior youtuber do Brasil Não conhecer o EBS A? Não pode Não participar nunca do EBS A? Não pode Não pode Então, ó Vou falar de novo Vem, Whindersson Olha só Todo mundo ia amar Ver você Ver a sua equipe Isso que a gente tá aprendendo no curso Né? Isso que eu estou aprendendo Né? Nesse comecinho de curso E que eu espero aprender Né? Essas suas dicas que você dá Lógico Por causa do teu O teu tempo Né? A tua experiência toda Com o teu canal Então assim Eu acredito muito Que isso valha demais Sabe? Qualquer dica é sempre muito importante Né? Eu ainda tô no comecinho do curso Eu já tenho aprendido pra caramba Né? É sempre bom a gente ouvir A experiência de alguém Né? A gente teve no EBS A já várias pessoas Que hoje em dia são assim Milionárias, né? E eu digo milionária Que ela já tem mais de milhão Né, gente? Então assim É maravilhoso, sabe? Você vê que assim Caramba É Como ela soube trabalhar Aquilo dali, né? E todo mundo que participa De um EBS A Agora eu estou falando Pra você de novo Linderson Nunes E para todos da sua equipe Que serão muito bem-vindos também Pra dar uma palestra Pra dar uma dica Uma ajuda Isso que vocês estão fazendo No curso Né? Dá uma resumida E vem mostrar no EBS A Eu tenho certeza que assim Todos os influenciadores Iriam amar A gente recebe no evento Assim Influenciador do Brasil todo A gente recebe caravanas Né? A gente recebe até Influenciadores de outros países E isso é maravilhoso, né? E ter alguém Com o teu gabarito Né? Linderson, de novo Estou falando com você Alguém com o teu gabarito Dando uma dica É assim É aquela coisa assim Absurda, sabe? Por quê? Como eu vejo um influenciador É Na minha época Quando eu era jovem A gente tinha como ídolos Né? Modelos Atrizes Atores Né? É Era uma distância Muito grande Entre a gente Né? Fã E o nosso ídolo Era uma distância Muito grande Por mais que você fosse Num show Por mais que você fosse Né? Que você O mais próximo Que você chegava Ainda era muito distante Sabe? E o YouTube Ele aproxima muito isso Né? A gente tem ídolos Né? No próprio canal mesmo Aí do Whindersson Nunes Na arte do canal dele Vem exatamente isso Né? Novos ídolos E são novos ídolos Né? E assim Eu acho que o que mais deixa o fã Mais fã ainda É justamente essa proximidade É justamente essa Esse saber que o outro É uma pessoa como eu É uma pessoa como outra qualquer Sabe? É não ter aquela diferenciação Tão grande entre fã e ídolo Sabe? Pô, o cara é lá de cima Você tá entendendo? Já é assim Uau! Né? Caramba! Pô, o cara Né? De repente ele conquistou o Brasil todo Sabe? Ele ultrapassou barreiras mesmo Sabe? Isso é muito bacana Isso deixa as pessoas ainda mais assim É... Encantadas Né? Deixam as pessoas ainda Elas se tornam mais fãs Justamente por causa dessa proximidade Elas se sentem amigas Elas se sentem dentro da vida dessa pessoa Elas conseguem acompanhar o sucesso dessa pessoa E isso é assim Maravilhoso E como o EBSA é um evento só pra influenciadores, né? Ter o maior youtuber do Brasil nele Dando uma diquinha que fosse Eu acho que seria assim Inesquecível pra todo mundo que tá ali Com certeza Então assim Eu hoje tô repetindo o vídeo Porque eu tinha que repetir Eu tinha que refazer O mesmo tema do meu primeiro vídeo Né? Que foi a minha aula 1 Do Whindersson Nunes Agora é aula 2 E eu tô fazendo novamente o meu trabalhinho de casa Volto a reforçar, ó Hashtag EBSA É BSA no Whindersson Nunes Enfim o EBSA 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 no Whindersson Nunes Agora eu não vou conseguir continuar, porra Bem, gente, então é isso Volto aqui a pedir encarecidamente A reforçar aí Que, ó Vocês continuem indo nas redes sociais do Whindersson Nunes Eu vi que tem muita menina indo lá no Instagram dele Colocando a hashtag Whindersson no EBSA8 Ok? Vamos cruzar os nossos dedinhos Vamos torcer muito pra ter o Whindersson Nunes E a sua equipe maravilhosa Né? E um pouquinho desse curso Né? Uma diquinha que seja No próximo ano com a gente Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo